Aqui é o PG trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera, eu vim trazer um novo addon de Naruto pra vocês Eu tô com a skin da Alex aqui Porque ela combina mais com o olho desse addon em si Então eu tô com essa skin, mas tudo bem Vamos pra esse addon, esse addon tá bem completinho Tô usando vários jutsus, oculares, suzanos e muito mais Vou mostrar tudo pra vocês Tem aqui galera, eu não sei se você equipa agachando Ou só equipa... Eu vou ser colocando ele como se fosse um capacete ou algo desse tipo Eu vou testar aqui os modos galera com vocês Tá, temos aqui, vamos começar aqui Esse daqui, tem que segurar pra equipar Temos aqui o Mangekyou Sharingan Eterno do Kakashi Temos aqui o Mange... Opa, esse daqui não equipou, tem que tirar eu acho Que é, não sei como que é Tá meio pesadinha essa parte galera, mas não ligue não Tá, tem que o Mangekyou Eterno do... Esse lindo, olha que lindo galera Não sei de quem é esse Mangekyou Temos também esse daqui do Shizui Temos esse daqui que eu acho que é o do Sasuke Eterno do Sasuke Temos esse daqui que é o do Madara Nosso querido Madara Temos aqui o Byakugan Opa, o Byakugan não que bugou Temos aqui o Mangekyou Sharingan 3 Tomoe do Kakashi Temos aqui o Mangekyou Sharingan do Madara normal E temos esse daqui que é do... Eu acho que é Izuni Não, é do Shin galera O Mangekyou do Shin galera Tá, eu vou pegar aqui os outros modos galera Esse Adanteca bem completinho Adicionando vários juts oculares diferentes Pra você tá utilizando aqui Tem até o Renegan do Pain e muito mais Tá, vamos testar aqui galera Temos aqui ó Esse Mangekyou Sharingan que é do Itachi Aí tem aqui o Mangekyou Sharingan do... Não sei de quem é, mas muito bonito Tem esse daqui que é o Mangekyou do Kakashi barra Óbito Temos também aqui o Jogun Muito lindo o Jogun Temos aqui o do Shin Nível 2 eu acho que é Temos também aqui o Byakugan dourado Temos aqui o Renegan do Pain Olha que lindo Parece realmente... Esse daqui ficou muito bonito Parece realmente o Pain Sem brincadeira galera Temos também aqui ó Mangekyou Sharingan do... Não sei de quem é, também não E por último esse daqui muito top Lindo demais esse Mangekyou E esse daqui galera Último juts o culo Que deve ser o Sharingan de 3 Tomoe Tá Além disso daqui temos o Suzano Aí o Suzano aqui ó Tem o Suzano do Shizui Suzano do Kakashi Suzano do Itachi galera Aí muda aqui ó Esse daqui tem a mãozinha Aí tem o Suzano aqui Vermelho aqui Muito top Temos também esse Suzano aqui Roxo que é o do Sasuke Também temos aqui o Suzano O Kar... Não, deixa eu buscar mais por último Tem o Suzano aqui do Shizui Acho que esse é do Shizui É, não sei a diferença de um e o outro Temos aqui o do Madara aqui ó Muito épico Aí galera aqui Temos o Karma Temos aqui o Karma do Kawaka Que é o vermelho É muito bonito o design do Karma Ficou ele design Muito top E temos aqui o Karma do Boruto Tá galera Aí vocês vão poder estar equipando o Karma e o Diogun aqui ó E ficando top demais Então galera Basicamente isso daqui é um Adam É um Adam bem pequenininho Pra você estar jogando aí com seus amigos E super leve aqui Que tem vários modos E juntos o culo É diferente pra você estar utilizando Tá galera Agora eu vou ensinar passo a passo De como você está baixando E instalando esse Adam Então bora Galera Primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo Vão clicar no link Tá Automaticamente esse link Vai te redirecionar até aqui Vocês vão clicar nesse Primeiro aqui Quadradinho azul Vocês vão dar alguns cliques aqui Até tá carregando a página Ó Carregou Aí vocês vão Opa não deu certo Vão clicar de novo Tá meio bugando assim Aqui essa página É super normal fazer isso Calma aí E agora deu certo Agora vocês vão esperar 9 segundos E depois desses 9 segundos Vai estar gerando o link Caso apareça qualquer coisa Vocês coloquem em cancelar Tá galera Vamos esperar esses 9 segundos Que já tá terminando galera Ok Dá dois cliques agora Voltem Qualquer coisa Voltem Opa Agora deu certo galera Entramos aqui ó Fez automaticamente Vocês só vão clicar nesse Verde aqui E fazer o download do Adam Assim fácil e rápido Após isso Vocês vão lá Na sua pasta de download Vão entrar na sua pasta De downloads Só um minutinho Que eu tô entrando galera Então vão aqui Download E vão clicar em cima Do Adam Que vocês querem Tá instalando galera Então galera Agora eu vou ensinar Passa a passo De como você tá instalando Seu Adam Basicamente Você vai criar um mundo novo Ou usar algum mundo Que você já tenha Vocês vão aqui embaixo Vão selecionar o Adam Ativar Tá Caso o Adam Só tenha textura Ok Já ativou Aí vocês fazem um reto Mas caso o Adam Tenha textura E pack Que a maioria dos Adam Tem Mas você confere Vem aqui ó Tá Tem que ser a imagem Igual dos dois Confere o nome Pra garantir ó Hiro Hiro Isso vale pra qualquer Adam Tá galera Falou e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau